Vem dar um quê? Vamos lá, essa é a barata, fique à vontade. Vem aí. Isso foi o amigo ontem, já que essa tela é de cima, hoje é só a tela, quando eu vim aqui, eu me levantava, era o vivo, Chico Lamell, Lamell. Vem se eu sou executador, o vivo, o vivo, o vivo, o vivo, o vivo. A defesa, o vivo, a defesa, o vivo, o vivo, o vivo, o vivo, o vivo, o vivo, o vivo. O vivo é o executivo, o doutor Renato, o diálogo, temos amigos, rapazes, rapazes, graças a Deus, não é executador, é o galáxio que vai correr e mais temos ali o Jacob Cruzano estreou de mobado junto de 70, ganhou tudo que ele sentou, mestre joga Lapa Jéssica, homogêa séculos parte, quebra e o que ele vai deixa eu aproveitar aqui olha deu Joaquim vai Joaquim, vai ter uma coisa aqui, que estava ligada a máquina eu acabei de arrepiar por uma coisa que o sergate acabou de falar ninguém me apresentou só o Jacob pra lá, o Jacob pra cá você fez um post graças a uma coisa que eu falei pra você lá em Interlagos então eu vou ter a honra aqui de cumprimentar meu amigo e vou te dizer porquê a primeira vez que esse menino aqui entrou em Interlagos, num sábado à tarde que não tinha luz na escola eu ouvia Interlagos de longe, morava lá perto e a primeira vez que eu pulei um muro num sábado, com dois colegas que quando teve aula estudava tarde, num sábado esse cidadão estava correndo um Lorena Amarelo ganhou dos Fusquinhas tô arrepiado aqui, emocionado a primeira vez uma tarde qualquer de outubro de 1970 eu vou ter a honra aqui de cumprimentar levado por colegas leva a gente pro mau caminho às vezes ou pode ir pro bom caminho então eu ia voltar pra casa e tava ouvindo ruído e não teve aula era uma escola a um quilômetro de lá que eu estudava e não teve aula então aí vamos pegar o ônibus lá na frente do autódromo aí vamos pular o muro e um Lorena Amarelo correndo lá ele falou, lembra até hoje aí eu cheguei em casa fiz aquele post por onde anda Jacó Cruzante a minha filha do Canadá ela viu isso respondeu pra você e aí coisa foi repercutível quando foi? aí eu lembro eu tava gravado aqui ele falou seu nome e eu arrepiei aqui não vou nem desligar vamos aproveitar rapaz muita emoção então são 40 e tantos anos frequentando o templo que a gente chama resgatando resgatando e eu aqui a honra hoje queria eu voltar se mais que voltar pra aquele dia foi ele por uma coincidência olha só é muito na vontade eu tinha um equipamento bom mas muita vontade muita motivação muita gana e trouxe a experiência do CAC também então consegui ganhar várias subidas de campeonato muito bonito muito boa então aqui aproveitando até os meninos esse vídeo aqui é uma sua recordação isso vai pro YouTube rapidinho porque esse aqui hoje não sou bom de aparecer não gente mas esse menino aqui era um menino hoje um jovem senhorzinho ainda eu acho estou assim melhor que o Senegate a gente quase a minha unidade mas realmente hoje aqui a história sendo contada que bom não quebrou? então não tem problema a gente cola depois de novo